Márcio retira com cuidado cada uma das frutas. O limão é colhido um por um e já selecionado por tamanho ali no pé. A gente tem de pegar, selecionar o limão pelo tamanho, pega e retira para evitar derrubar limão que não tem necessidade, no caso. Dessa forma a colheita é mais selecionada? É, vai mais selecionada, já chega no barracão, pronto só para passar na máquina, bem pouco descarte. O trabalhador foi um dos beneficiados pelo forte crescimento da lavoura da fruta em vista alegre do alto. Como os pomares produzem o ano todo, são necessários mais funcionários para a colheita. Aqui o serviço, bem dizer, vai direto. Aí vem o limão, tem outras frutas, vai abrindo porta para a gente se expandir. O limão é só uma das frutas produzidas no município. O maior destaque ainda é a goiaba, mas a lima ácida vem ganhando espaço por causa dos preços mais favoráveis nos últimos anos. Segundo o chefe da Casa da Agricultura, a maioria dos mais de 300 agricultores da cidade já planta limão. A goiaba não tem tido esse incremento no valor nos últimos anos. O valor tem permanecido meio estável e um pouco baixo, não remunerando adequadamente o produtor rural. O mercado externo tem procurado bastante o limão brasileiro e necessariamente a nossa região, que tem mantido então essa estabilidade do preço. Um segundo fator é que a indústria também nos últimos dois anos tem procurado também o limão, o que mantém então o preço estável, levando que os nossos produtores continuem a investir nessa cultura. Se o preço do limão já estava bom, em 2016 ficou ainda melhor. Na entre safra, a caixa da fruta chegou a custar o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Este engenheiro agrônomo explica que falta limão no mercado brasileiro, algo até comum para esta época. Mas como muitos optaram pela exportação da fruta e alguns agricultores tentaram sem sucesso induzir a produção somente para entre safra, a oferta se desequilibrou. Desta maneira, a caixa de 27 quilos, que custava 30 reais, alcançou 60 reais em agosto deste ano. Eles praticamente venderam toda a safra para a indústria, procurando obter uma entre safra e não foi o resultado esperado. E isso fez dobrar o preço? Isso fez dobrar o preço. Também teve o fator da exportação, que este ano também foi um ano que as exportações aumentaram muito. A empresa que trabalha evandro aproveita os bons preços e pretende ampliar a produção da lima ácida de 70 para 110 mil pés da fruta. Mas produzir não é fácil não. As doenças exigem muita atenção e ainda são obstáculos. Hoje se aumentou muito o uso de inseticidas, em relação ao nosso caso, principalmente a greening. E também a gente teve um problema com o fungo da estrelinha, que também atrapalhou na produção do nosso limoeiro. Isso faz diminuir a produção. Você tem uma menor produção por pé e maior custo. Por dia, a frutícola vilela colhe durante a entre safra cerca de 200 caixas da fruta. E toda a produção é enviada para o Seasa de São Paulo, de onde é comercializada para todo o país.